Ainda é interposto um recurso para o Tribunal Constitucional. O Ministro da Educação diz que conhece e compreende as dificuldades das universidades portuguesas. Esta tarde no Parlamento, o Nuno Crato garantiu que existe disponibilidade para o diálogo. Portanto, existe abertura, Sr. Ministro das Finanças e nossa, como é óbvio, para analisar o problema, para reunir com os reitores e com os presidentes dos politécnicos. Repare-se uma outra coisa também que é importante se alientar. Nós reunimos frequentemente com os reitores e reunimos frequentemente com os presidentes dos politécnicos. Recebemos frequentemente, falamos com eles com grande frequência. E estamos em contato ao longo de todo este processo. Sabemos as dificuldades que as universidades têm. Queremos estar do lado da solução.